As salas de aula de algumas escolas de Londrina parecem fornalhas. Sem a ventilação ideal e sequer um ventilador funcionando, os alunos passam mal. Agora imagina quem consegue se concentrar, né? O pior é ter que passar por esse calor com centenas de aparelhos de ar-condicionado encaixotados, aguardando há mais de dois anos instalações elétricas. Com temperaturas elevadas e clima seco, a população está sofrendo com o calor. Imagina só os alunos das escolas públicas. O Instituto Estadual de Educação de Londrina, o IEL, por exemplo, tem 27 salas de aula e mais da metade não tem nenhum ventilador. A escola é uma escola antiga, as paredes são bem largas, a ventilação não é tão adequada como deveria, né? As janelas já estão comprometidas, é uma escola de 70 anos, esse ano o IEL faz 70 anos. Então você imagina essas crianças no período da tarde, não tem como aprender com essa situação. A aula de educação física, então, nem pensar. O calor é tanto que a quadra foi substituída pela sala de aula, mesmo assim, sem exercício físico. Tem momentos que precisa mesmo do conteúdo em sala, mas a gente, com esse calor, a gente tem que em alguns momentos do dia, devido à altura do sol, à temperatura, recorrer também a outros locais da escola, para não permanecer o tempo todo no sol, né? Que não é saudável, ainda mais esse horário. A Júlia está resolvendo o problema à moda antiga. Também a água do bebedor é muito quente, então não dá para a gente refrescar só com a água. E o ventilador também não pega em todo mundo. O jeito foi trazer o leque de casa? É, foi. E dia de educação física é pior ainda, quem está correndo lá embaixo. Ela faz parte dessa turma aqui, que cansou de passar calor, e eles decidiram tomar uma atitude. Nós resolvemos tentar fazer uma pastelada para arrecadar dinheiro para instalar o ar-condicionado. Daí vai dar para estudar melhor e vai dar para se concentrar? Muito mais. Se não tem ar-condicionado, se os ventiladores não funcionam direito, e nem só para aquela brisa, o jeito é se refrescar tomando água mesmo. Mas parece que até o bebedouro está sofrendo com o calor. Mas quando a gente vai beber água, a água está quente, e a sala é muito, muito, mas muito quente. Até que a gente tem que jogar um pouquinho de água na gente, porque está muito calor. Enquanto isso, 27 aparelhos de ar-condicionado estão aqui, parados, dentro das caixas, no laboratório da escola. Eles foram entregues em 2012, e a demora é tanta para instalar os equipamentos, que eles já até perderam a garantia. Eles vieram já em 2012, veio um para cada sala, mas a escola não tem suporte técnico elétrico para suportar isso daí. Então será instalado um transformador, um poste novo, para atender, porque você viu que a escola é muito grande, tem três blocos, essa fiação vai ter que percorrer todos os blocos, é 220. E isso quando esses postes serão instalados? Estamos esperando daí uma liberação do governo do Estado. Bem, hoje, no começo da manhã, nós solicitamos informações ao Núcleo Regional de Educação e estamos até agora esperando.